A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOSSIBLE Não é assim!! Não, não! Ah, você também voltando! Ah, eu tenho uma cabeça! Mas essa aqui é assim, mas eu tenho que andar com ela! Mas o que você faz com a mão, pode ser assim? Bora aqui, mas essa pessoa faz com a mão! Como eles dizem que estou aqui? O que você quer? A gente pode pegar na cama? Tá embora, vamos lá! O que você quer? Olha aqui! Tchau, tchau! Já que estás. Já que estás. Que é a vida? É aquilo. É o Mario. É o que faz isso. Mentirá a câmera da mão. É isso aí. É o que faz isso. Professor, eu gosto disso. Já somos o marxista que não somos. Ah, não sabe uma outra coisa? Está bem torto. Não sei. Vamos filmar o Mario. E aí, eles estão a trabalhar? Mário, ajuda aí! O quê? A carregar!